Avenida Cristiano Machado, número 2411 Virtus, gente, preparou pra você 5 ofertas que o Márcio, Marcinho, tá ali pronto pra te apresentar. Fala, Márcio! Isso aí, Thiago! Tá chegando o final do ano, hein? Tô batendo nessa treca. Você que vai viajar agora, mês de dezembro, janeiro, tá na hora de trocar seu carro. Vamos começar com essa linda T-Cross aqui, 2021, com 42 mil quilômetros a dado, o único dono, o carro maravilhoso, Thiago, por apenas R$ 99,900, Thiago. Agora nós temos esse lindo Yaris 2019, automático, por apenas R$ 81,900. Agora o queridinho do mercado tá aqui te esperando, gente, um Honda City 2015, automático, raridade, carro maravilhoso, por apenas R$ 73,900. Agora esse aqui é o Ford car mais novo de Belo Horizonte, único dono, 2020, com 63 mil quilômetros a dado, carro novíssimo, por apenas R$ 53,900. E pra finalizar, Thiago, eu tenho essa joia rara aqui, ó, esse Etios 2018 1.3, carro maravilhoso, Thiago, por apenas R$ 56,900. Você viu, né? Você viu que hoje eu fiquei tranquilo, falei assim, deixa o Márcio, deixa o Márcio se esbaldar ali, falar as ofertas, porque quando tem muito carro, fica fácil falar, né? Só carro bom, né, Thiago? Os carros aqui da Virtus são muito bons, nós estamos aqui na Cristiano Machado, 2411, lembrando a vocês que a sua entrada aqui é facilitada em até 18 vezes no cartão de crédito. Bom demais, como diz o nosso amigo Pedrinho, vem pra onde? Vem pra Virtus! Vem pra Virtus!